Nick conta que Vitória está namorando a Guiar. Gusmão ri quando Nick fica reclamando que agora será parente de Liliana. Eles fazem guerra de travesseiros e acabam aos beijos. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Amores Verdadeiros. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. E não esqueça de se inscrever no canal. Quarta-feira Adriana tenta fugir de Carlos, afirmando que entre eles não pode existir nada. Ele insiste, mas ela é irredutível, falando que eles só se verão para assuntos de trabalho. Beatriz agradece as flores que Salviano trouxe e por todo o carinho dele com Guile. Ela diz que está tentando seguir em frente e compensar todo o amor e carinho que o menino não recebeu quando não estava com ela. Salviano novamente pede a Beatriz em casamento. Ela aceita. Os dois se beijam apaixonados. Nelson observa sua filha recém-nascida. Ele chora entristecido por vê-la naquele estado. E se arrepende de ter renegado a criança. Pela manhã, Aguiar agradece a Salviano por ter avisado que Nelson estava indo para a casa de campo. Salviano, feliz da vida, conta que ele e Beatriz estão mais apaixonados do que nunca. E logo irão se casar. Aguiar comemora. Guile adora o brinquedo novo que Salviano trouxe. Beatriz promete que o levará para ver Ofélia. Ao convidar Paula, a mulher recusa, dizendo que seu dia está cheio. Paula se sente mal e liga para Candelária ir aplicar nela o medicamento que o médico receitou. Guzmão recebe a visita de Felipe logo cedo e fala que está trabalhando. O rapaz conta que está feliz. Finalmente, os problemas e maus entendidos de sua vida acabaram. Felipe confessa para seu filho que não foi ele quem comprou as passagens para Miami, e sim Paula. Guzmão sorri. Nick é acordada aos beijos pelo seu amado. Nelson chega a um trapo em casa. Ele conta para Vitória que teve a pior noite da sua vida. Ela ironiza. Devo mandar flores e te parabenizar? Ele diz que não há nada para comemorar. Sua filha está mal. Nick e Guzmão tomam banho juntos. Ela diz amar o apartamento dele. Eles se divertem e se beijam. Vitória lamenta pelo estado de saúde de Mia. Nelson conta que a menina tem um problema cardíaco grave e corre risco de vida. Ele aparenta desespero e chora achando que tudo aquilo é um castigo divino. Vitória o abraça e Aguiar vê a cena. Kendra vai ao berçário e faz um escândalo quando não encontra Mia na incubadora. Ela diz, não se atreva a morrer. Nelson chora e Vitória pede para que ele se recomponha. Aguiar está completamente enciumado e pergunta por que o abraçou. Vitória conta que apenas tentou consolar seu ex-marido, pois sua filha nasceu debilitada. A enfermeira-chefe aparece, avisando a Kendra que apenas estão fazendo alguns exames na criança. As enfermeiras comentam entre si que a chance da filha de Kendra sobreviver é mínima. Aguiar lamenta pelo estado da recém-nascida. Vitória comenta que no fundo do coração de Nelson ainda existe compaixão. Eles dizem que apesar de não gostarem de Nelson e de Kendra, por serem pais, compreendem a dor que estão sentindo. Aguiar pede algumas horas para resolver um assunto pessoal. Vitória ora para que Deus dê forças a Kendra para lidar com a situação complicada que está vivendo. Nick come bastante. Ela diz estar feliz por ver Gusmão e Paula se dando bem. A jovem faz o rapaz ver a situação de sua mãe de outra forma e deseja que ele perdoe sua mãe completamente. Uma das amigas de Nick liga e conta para ela que Camila morreu durante a gravação de um comercial. Gusmão consola Nick, que chora copiosamente. Nelson liga para Nick e avisa. Sua irmã nasceu. Nick renega a irmãzinha, desligando antes mesmo de seu pai poder contar sobre o estado de saúde de sua irmã. Nick vai embora da casa de Gusmão. Ela deseja ficar com sua mãe. Aguiar avisa Carlos e os dois conversam amigavelmente. Carlos admite sua derrota e eles se abraçam. Vitória resolve todas as pendências deixadas por Nelson. Ela liga para a secretária de um grande cardiologista e manda localizar o profissional rapidamente, pois há um caso de vida ou morte. A Adriana confessa para Jocelyn que ontem à noite foi visitar Carlos e os dois acabaram se beijando. E agora se sente péssima, porque para ela é como se tivesse traído a confiança de sua irmã. Jocelyn avisa. Você está num terreno muito perigoso. A fotógrafa fala que está extremamente atraída por Carlos e obviamente Vitória ainda não sabe de nada. Papo vai, papo vem. Jocelyn dá seu diagnóstico. Adriana, você se apaixonou pelo Carlos. Carlos lê o romance Amores Verdadeiros e diz que agora consegue ver que o roteiro é uma autobiografia. Nick chega em casa chorando e conta que Camilla faleceu. Vitória fica boquiaberta. A empresária aproveita para contar que a filha bastarda de Nelson está correndo risco de vida. A menina nasceu com um grave problema no coração. Nesse momento, o coração de Nick se derrete e avisa que irá se trocar para ir ao hospital dar apoio ao seu pai. Vitória fala sozinha. Minha filha banca a durona, mas é muito nobre. Candelária vai à mansão e é avisada por Poliana que Liliana não está. Aguiar aparece e comemora ao ver sua sogra. Vitória também aparece e o guarda-costas apresenta sua sogra. Vitória avisa que eles irão sair com Nick. Candelária percebe os olhares entre Aguiar e Vitória. Ela pergunta, existe algo entre Vitória e você? Guzmão visita sua mãe. Ele conta que está ali para vê-la e já sabe que Paula foi quem pagou as passagens para Miami. A mulher implora para que ele não fique bravo, pois só queria uni-lo com a mulher que ele ama. Guzmão a tranquiliza, avisando que é grato, está tudo bem e propõe que eles façam as pazes definitivamente. Candelária revela que Nelson já foi fofocar para ela sobre a relação de Aguiar e Vitória. O guarda-costas esclarece que nunca traiu Cristina e confirma que há alguns dias ele começou uma relação com Vitória e acrescenta que Liliana é contra esse amor. Candelária pensa consigo mesma, de cabeça baixa, se soubesse que essa situação é ainda pior, porque a Vitória e Cristina são irmãs. Aguiar pede a opinião de Candelária e ela apenas diz que não é ninguém para julgar, mas pede para ele pensar bem na forma de resolver um impasse com sua neta. Sozinha, Candelária elogia o coração enorme de Aguiar. Apesar de Liliana não ser sua filha de sangue, ele a ama como se fosse. Guzmão diz entender os motivos de Paula por ter abandonado sua família. Ela diz que o seu amor por um homem a assegou e não mediu as consequências, mas se arrepende de tê-lo colocado acima de seus filhos e no fim foi tudo em vão. Guzmão diz, ao invés de nos lamentarmos, vamos aproveitar esse momento. Paula agradece a Deus pelo perdão de seu filho. Eles declaram amor um pelo outro. Na mansão, Nicky sozinha com Aguiar deseja falar sobre o romance dele com sua mãe. Ela afirma que não tem problemas com o amor deles, mas odeia a ideia de ter que conviver com a Liliana. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri